Hã 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 h Garibar, 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 garibar Sou eu MC Mágico para a sua alegria Sou eu MC mágico para a sua alegria Toma linguiça, toma linguiça, toma, toma Toma linguiça, toma linguiça, para a sua alegria Toma linguiça, toma linguiça, toma, toma Toma linguiça, toma linguiça, para a sua alegria Toma, 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 toma Oh 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 clip alto O tipo o tipo o tipo me A Linguinha Sou eu MC mágico para a sua alegria Toma linguiça! Toma linguiça! Toma! Toma linguiça! Para a sua alegria Toma linguiça! Toma linguiça! Toma linguiça! Para a sua alegria Toma! 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 Toma!